As nossas articulações, elas são incríveis. Elas sustentam o nosso corpo ao longo de toda a vida. Mas existem alguns hábitos que prejudicam muito a saúde das nossas articulações. E nesse vídeo eu vou falar sobre alguns hábitos aí que são terríveis e vão piorar ainda mais as suas articulações, principalmente se você tem algum tipo de doença aí que afete as suas articulações. O primeiro deles é quando você está acima do peso. As suas articulações, elas conectam os ossos do seu corpo, então elas são sensíveis ao peso. Cada quilo que você ganha resulta em uma carga quatro vezes maior para os seus joelhos. Além disso, isso afeta também as costas, os quadris e os pés, podendo levar a lesões e a dores. O sobrepeso também aumenta o risco de inflamação, o que pode aí, para quem não tem, acabar causando artrite com dor, rigidez e inchaço das articulações. Exagerar no celular. Isso mesmo. Hoje em dia não tem quem não fique aí entretido aí no celular por longos períodos. Mas você sabia que a posição em que a mão fica predispõe a uma inflamação dos tendões do polegar? Isso mesmo. Para prevenir esse tipo de lesão, procurar mudar para outro dedo de tempos em tempo, fazer pausas ou até mesmo usar aquelas canetas com pontas de borracha sensível ao toque, sabe? A posição da cabeça olhando para baixo faz mal à coluna cervical, do pescoço e aos ombros, sobrecarregando assim os músculos. Então, quando a sua cabeça encosta no queixo, a carga que o pescoço precisa suportar é equivalente ao peso de cinco, cinco cabeças. Em relação aos calçados inadequados, né? Os sapatos de salto alto podem ser maravilhosos na aparência. Mas quanto mais altos, mais eles desviam todo o seu peso para frente. Então, os músculos da coxa precisam trabalhar duro para manter o seu joelho alinhado. E isso pode causar o quê? Dor. O uso frequente de sapatos de salto alto, gente, é um fator de risco conhecido para o desenvolvimento de artrose. Então, os sapatos desgastados não oferecem suporte adequado aos seus pés e tornozelo. Então, quando for praticar um esporte, você tem que certificar-se de que está usando um calçado adequado para cada tipo. Por exemplo, para o basquete, o tênis de cano alto ajuda a proteger o tornozelo de entorces, mas não exagere. Um suporte de arco muito elevado pode impedir o seu pé de se movimentar naturalmente e mantê-lo em ciclo de dor. Outra coisa também é mochila pesada, gente. Não importa se é uma mochila ou bolsa, carregar peso em excesso pode causar dor no pescoço e nas costas. Carregar um objeto pesado em um só ombro também atrapalha o equilíbrio ao caminhar. Estira os músculos e sobrecarga aí, acaba sobrecarregando as articulações também. Outro fator aí é o estresse. Predispõe a inflamação e prejudica o controle da dor. É difícil, gente, eu sei. É difícil, mas aprender a lidar com o estresse é muito importante. Seja através de exercício, meditação, psicoterapia, oração e até mesmo período de descanso. Pode ter certeza que vai ter aí um alívio muito grande, tá bom? Bom, procurar aí em relação a outra coisa também, gente, é pessoas que fazem movimentos errados. Quando você coloca uma carga muito grande em músculos pequenos, quem paga o preço são as suas articulações. Por exemplo, se precisa abrir uma porta pesada, empurre com o braço e não apenas com os dedos. Ao erguer um objeto pesado que não está no chão, dobre os joelhos para que os músculos fortes das pernas ajudem você a não sobrecarregar a sua coluna lombar, tá bom? Outra coisa também em relação a pessoa, dormir de bruxo, gente. Dormir de barriga para baixo diminui os roncos, mas prejudica o resto do corpo, isso mesmo. A posição da cabeça para trás comprime a coluna, sem contar que o tempo em que você fica virado para o lado sobrecarrega outras articulações e músculos. Então, procurar e sempre estar mudando a posição na hora de dormir. Eu sempre faço isso, gente, porque além da dor, eu não estou conseguindo dormir direito por conta da dor. Eu estou, todo momento, eu estou mudando de posição porque é bravo o negócio. Outra coisa é deixar de se alongar. Você não precisa ser um praticante de yoga, mas se alongar de vez em quando faz muito bem e melhora a flexibilidade. O que ajuda as suas articulações e músculos e funciona melhor. Então, vamos... Gente, provavelmente na hora que você levanta assim, ó, que você vai você já... Ai... Dá aquele alongamento, gente, dá uma relaxada tão gostosa, né? É sempre bacana. Outra coisa é quando você chega próximo aos 40 anos, os seus ossos começam a ficar mais frágeis e sucessíveis à fratura. Então, ao fortalecer os músculos, você reduz assim a perda de osso, né? Dos ossos e estimula muito a formação de osso novo. Então, além de ganhar músculos fortes, você consegue também ossos fortes e isso ajuda a estabilizar muitas articulações e reduzir o risco de fratura. Então, deixar-se... Não deixar de fortalecer os seus músculos, tá bom? Outra coisa é muita gente que não segue o tratamento. Se você tem uma doença crônica, espondidioquilizante, artrite, artrógeno, ou seja, qualquer que seja, é muito importante seguir aí o tratamento corretamente para evitar as deformidades que essas doenças podem causar. Lembre-se que a meta é a remissão ou a baixa atividade, ou seja, a remissão é quando a doença... Você não tem nem mais um sintoma, a doença não progride, mas não pode parar o tratamento, tá? Então, é sempre importante, lembre-se que a meta, como eu falei, é a remissão. Então, converse com o seu hematologista para que vocês juntos se decidam sobre um plano realista de tratamento para o seu caso. Se o tratamento não estiver indo bem, seja por falta mesmo ou por efeitos colaterais, tem que conversar sobre a possibilidade de utilizar outras opções, tá bom? Outra coisa muito que é sempre um debate aí em relação a fumar. Todos sabem que fumar aumenta muito o risco de câncer de pulmão e de infarto. Mas você sabia que o cigarro também é inimigo das articulações? Além de reduzir o fluxo de sangue para os ossos, ele diminui a quantidade de cálcio que o corpo consegue absorver. E interfere muito, gente, na ação do estrogênio, que é um hormônio muito importante para a saúde do nosso osso, viu? Como se não bastasse tudo isso, fumar ainda aumenta o risco de desenvolver artrite reumatoide, se você não tem, sabia disso? E ter uma doença mais grave e deformante. Outra coisa em relação ao sono, a pessoa dormir mal. Um sono de qualidade é muito importante para manter a saúde física e mental. E também ajuda na regulação do seu sistema imune e na sua cognição. Um sono insuficiente ou de qualidade ruim pode diminuir a tensão no dia seguinte, aumentando o risco de quedas e acidentes. Bem como afetar a sua qualidade de vida. Por isso, dormir mal predispõe a inflamação, aumenta o risco de obesidade e condições associadas com o diabetes. Problemas como a pinea do sono e aquela síndrome das pernas inquietas estão associadas com dor crônica. Tá bom? Outra coisa também é a má postura. Quando você se afunda na cadeira, coloca uma pressão muito alta sobre os músculos e articulações, e os cansa, gente. Isso acaba cansando as suas articulações. Por isso, mantém as costas retas e os ombros para trás e para baixo. O ideal é procurar um bom fisioterapeuta, porque ele ajuda você a melhorar a sua postura, caso você tenha dificuldade. Quando em relação a ignorar a dor, muita gente ignora a dor. Ao fazer exercício, por exemplo, você pode até pensar que só precisa passar por isso, pois afinal não é muito conhecida aquela frase, né? Nas academias, sem dor, sem ganho, né? É verdade que sentir um pouco de dor muscular é normal. Mas se isso durar dias ou seus músculos estiverem doloridos demais para mover ou trocar ou tocar, tem que ficar atento. Se você exagerou, pegue leve nos exercícios. As pessoas que ficam muito tempo sentindo dor, seja por tendinite, artrite, artrose ou até dor muscular, pode ter um risco maior de desregular o sistema do corpo, que é responsável pelo controle da dor, tendo assim um risco aumentado de desenvolver dor crônica e até fibromialgia. Por isso, não ignore a dor. Outra coisa mesmo é ficar muito tempo no computador. Pode causar dor no pescoço, nos cotovelos, nos punhos, ombros e nas costas. Por uma sobrecarga nos músculos e nos discos, chama de discos intervertebrais. Então, tem que ficar atento para a ergonomia do local onde você usa o computador. Certificar de que levantar, se movimentar a cada hora vai ajudar bastante. E para finalizar aqui o vídeo, é aquele tão conhecido movimentos repetitivos errados, gente. Quando você corre, anda de bicicleta ou joga tênis, enfim, você faz movimentos repetitivos. Então, se você tiver uma técnica ruim para isso, você acaba sobrecarregando os seus músculos, colocando muita pressão nas articulações e o que acontece? Acaba desenvolvendo tendinite até outros problemas. Então, vamos ficar atentos, vamos ficar atentos aí para que não ocorra nenhum problema, né gente? Porque ter um hábito ruim vai sim causar problemas para as suas articulações, independente se você tem alguma doença crônica autoimune ou não, tá bom? E aí, gostou desse conteúdo? Já deixa o like, comente e compartilhe. Eu sou a Renata. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam super bem, com a graça de Deus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindos aqui ao canal Artrite Rematoide, Muita Lenda Juntas. Não é escrito aqui? Te convido para fazer parte aqui da família Artrite Rematoide, Muita Lenda Juntas. A gente tem um grupo de apoio no WhatsApp, vem participar. E outras redes sociais também do Artrite, está tudo aqui na descrição do vídeo. E todo final do vídeo, eu leio de comentários, então se você está comentando, pode ter certeza que eu vou ler o seu comentário, porque eu leio todos, gente. Deixa o coraçãozinho lá, mas eu respondo no final do vídeo. Então, vamos ver se tem mais. E tem sim! No vídeo, Artrite Rematoide dá febre. Um beijo para Cícera Sandra de Medeiros Danta, que ela falou, eu sinto febre. Tem que verificar se a doença está controlada ou não, tá? Cícera, um beijo para você. E ela falou aqui, boa noite, Renata. Boa noite, Cícera. Espero que você esteja bem, tá? Como que está aí das dores, né? Espero que você esteja bem, meu amor. Obrigada pelo carinho, tá? Vamos ver mais um. Eu acho que tem... Deixa eu ver aqui. Deve ter mais um. No vídeo, estalos nas articulações, que pode ser um beijo para Sorata Kanda. Nossa, que nome diferente. Sorata Kanda. Que ela falou aqui, ó. Meu cotovelo direito estala com flexões e outras coisas frequentes e às vezes chega a doer. É bom ficar atento, hein, Sorata? Dá uma verificada aí, tá bom? Se você vê que está constante, tá? Um beijo para você e obrigada por comentar aqui. E é isso, gente. Obrigada mais uma vez pelo carinho de cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Continue lutando sempre e lembre-se, a Cris pode te derrubar, mas ela nunca te fez. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.